Fora do futebol, hoje, você está curtindo a vida? Estou, graças a Deus, cara. Curtindo minha mãe, meu pai, fiquei muito tempo afastado deles. Vou para Perinópolis direto, mexendo com construção lá. Tem coisas em Brasília também, direto tem que ir lá em Brasília, tem que dar uma checada. Mas está tirando essas coisas aí, estou bem tranquilo. E Perinópolis, você quer ir lá? Porque é um dos lugares mais turísticos, né? Do estado de Goiás. Do estado de Goiás. Mas, assim, o pessoal que eu conheço em São Paulo, quando já veio para Goiás, ou veio para Perinópolis, ou Chapado dos Veadeiros. Tem em Caldas Novas também, né? É, em Caldas Novas eu acho que o turismo é mais do pessoal daqui, talvez. Não, mas tem muita gente, tem. Aí, assim, Perinópolis, desde quando você era moleque, já era um lugar turístico, assim? Ou você sente que hoje é muito mais do que antes? Eu acho que na Perinópolis já nasceu turístico, né? Porque tem muita água, tem muita água, tem cachoeiras, tem muitas cachoeiras. E hoje a hotelaria lá é maravilhosa, cara. Você tem hotel lá que você fala, caramba, não acredito que eu estou no estado de Goiás. Tá cara aquela cidade, né? Tá cara, tá cara. Tá cara. Eu fui comemorar 50 anos de aniversário do meu irmão, nós fomos para o Rio de Janeiro. Eu falei assim, não é possível. É mais barato você vir para o Rio de Janeiro do que para Perinópolis, que é aqui. Perinópolis está um turismo caro, bastante caro. Perinópolis, assim, eu já fui para lá, é um turismo bem legal, mas para você ficar mais de dois dias, às vezes eu acho que não tem tanta coisa. É muito bom para um final de semana, assim, né? Tem muita cachoeira. Tem coisa demais, né? É, porque você não gosta muito de cachoeira. Se você quiser conhecer, mas tem muito lugar legal. Tem a serra, sabe? Eu também, eu sou mais dos restaurantes e dos bares. É, eu sou mais isso. Eu sou mais do centro. As cozinhas e tal. Mas eu tenho amigo meu que adora as cachoeiras. É, eu não fui para a cachoeira quando eu fui. Aí tá cara as cachoeiras para entrar, é uns 40, só para entrar. Pisar na água quente, pisar na água quente, não sei se vocês sabem. Pra caramba. Frio. Isso aí, quem aguenta ficar na água fria daquela? Então você paga 40 para ficar 15 minutos. Lá de um... Você entra uma vez só para tirar foto. Aguenta não, cara. É, teve um aniversário meu que eu aluguei um... Meu pai, né? Pai trouxinho. Uma casinha lá para chamar uns 15 amigos. A cachoeira lá era muito, muito fria. A gente nem... Muito fria, não tem tempo. Foi, tinha uma mini cachoeirinha do lado. Nem era a cachoeira de verdade. Essas épocas agora ainda é a mais fria que tem essa época agora. Os meses que não tem R, janeiro, fevereiro, março, abril. Aí vem maio, junho, julho e agosto. Ah, vai não. É, foi em julho. O aniversário é em julho, hein? Aí tinha a cachoeirinha do lado assim e a gente nem só ficou lá e tirou foto. Não deu para entrar, não. É uma cidade bem gostosa, viu? Muito gostosa. Muito bom gosto, muito de lá. Não, é muito legal. Você que não é do estado de Goiás e de repente pesquisa sobre Pirinópolis. É uma... O turismo lá cresceu muito, principalmente com o pessoal de Brasília. E talvez por isso também ficou uma cidade mais cara. Mas vale a pena. Se você não quiser gastar dinheiro, você não gasta. Tem jeito. Então é bacana. Pesquise sobre Pirinópolis. Bom, bom...